Olá, meninas, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu venho passar uma dica aqui pra vocês em questão de cofrinho, pra vocês guardar o dinheirinho de vocês. Ontem eu tava conversando com uma colega no WhatsApp, a Jana, e a gente participa do mesmo grupo de crochê no WhatsApp. E a gente tava conversando pelo privado, e há um tempo atrás eu passei no grupo Dicas em questão do cofrinho, e ela começou a fazer. Ela começou a guardar o dinheiro, e ela precisou abrir o cofrinho pra saúde, pra fazer um exame no filho, e ela conseguiu pagar à vista. Ela voltou a guardar o dinheiro de novo, e ontem a gente conversando no privado, ela abriu o cofrinho. Então, vai usar benefício a ela agora, vai ter um retorno muito bom pra ela. E isso é bom, você ouvir daquela colega que você passou aquela dica, que ela tá dizendo que foi muito bom a dica que você passou pra ela. Que o dinheiro que ela tá guardando, ela vai usar novamente a coisa boa pra ela. Então, meninas, a dica que eu venho passar pra vocês, é que vocês peguem, vender um trabalho pra cliente, não importa se é crochê, chinelo, mexe com doce, ovo da Páscoa, trufa, salgados, bolo, costura, patchwork. Não importa o que você faz, o importante é que você tenha aquele objetivo em guardar o dinheirinho seu. Fez uma venda aí de 150, tem que comprar a linha? Primeiramente, vai e compra a linha. Se você tem algum outro trabalho pra fazer de uma outra cliente, pega aquele dinheirinho. Se você não tem linha guardada, vai lá e compra a linha. Sobrou o troco, pega o teu cofrinho, não tem mais nada pra fazer, vai e guarde no cofrinho. Se você tem linha sobrando e não precisa comprar nada, não tem que pagar água, luz, internet, nada, nem comprar algo dentro de casa, no mercado, alguma coisa assim, não precisou mexer naquele dinheiro, tira 50 reais, deixa ali reservado, porque vai que precisa comprar alguma linha, você tem 50 reservado pra você poder comprar. O restante, guarda no cofrinho, se você não quer guardar tudo, guarda ali 50 reais, então, e tira o restante ali pra você deixar reservado, precisar comprar alguma coisa dentro de casa, ou alguma linha que você tenha que fazer, se você não quer guardar tudo. E se você puder guardar tudo, guarde também. Pega aquele dinheiro, guarda tudo também. Então, meninas, essa é a dica que eu venho passar pra vocês, que vocês têm objetivo, quando façam um cofrinho ou comprem nessas lojas do 1 e do 2 aí, do 10 reais, tem aquele objetivo, guarda o dinheiro, pega ali, vai guardando, coloca ali, eu quero guardar durante 4 meses, quero guardar durante 1 ano, chegou 1 ano, vai lá e abre. Se você quer ir comprar tudo em linha, nossa, que orgulho, vai lá e compra tudo em linha. Se você quer comprar uma máquina de costura, beleza, vai lá e compra. Se você quer inovar os teus docinhos, fazer novidades, recheios diferentes, vai, faça, invista. Se você tem que comprar um utensílio dentro de casa, daqui a 1 ano, você vai ter aquele dinheiro pra poder comprar à vista, dependendo da quantidade que você guardar. Se não, dá uma entrada, parcela o restante, vai dar uma entrada boa, vai ficar menos pra você pagar parcelado. Mas se você puder guardar um pouquinho a mais e comprar esse utensílio que você quer, à vista, uma máquina, uma geladeira, uma TV, tenta guardar um pouquinho mais. Às vezes, a gente tem que fazer um pouquinho de esforço da nossa parte. Não é guardar 10, 20. Se você não pode, guarda, então, 10 cada venda, 20 cada venda, se você não pode guardar a metade. Porque, às vezes, tem pessoas que recebem do crochê, tem que pagar uma água, uma luz, uma internet, comprar algum alimento dentro de casa. Então, tenta, foca na cabeça. Vou já tirar ali 10 reais, vou tirar 15 reais, vou guardar. Então, foca na sua cabeça, você vai te guardar um pouquinho naquele cofrinho, pra daqui a 1 ano ou 6 meses, você vai abrir aquele cofrinho e você vai ver o quanto você guardou pra aquilo que você planejou gastar. Então, meninas, essa é a dica que eu venho passar pra vocês hoje. Espero que vocês gostem, espero que vocês façam. E quem fizer aí, né, a hora que for abrir, vem aqui no vídeo de novo, comenta, fala aí o que você comprou, o que você gastou, se você quis viajar, você viajou, foi pra praia, né, arrumou algo, comprou algo, não importa o que você vai fazer com o dinheiro do seu cofre. Mas sempre faça isso, porque eu tenho um retorno muito bom. Então, é isso, meninas, espero que vocês gostem, compartilha aí o vídeo, deixe seu like, tchau!